e fala galera vou ensinar vocês que estão se matando aí para poder fazer a remoção da conta google do moto g esse aqui é o moto g g20 g60 g60 que tá com android 12 galera eu já consegui fazer o desbloqueio aqui como vocês podem ver já tá com desbloqueio feito sem conta google sem nada mas eu vou botar uma senha aqui e vou me botar numa situação de bloqueio vou ensinar para vocês que é fácil entendeu então segue passo a passo vai ser simples e rápido vou botar aqui toda nenhuma situação de bloqueio vamos lá para aquela tela de bloqueio lá beleza e olá galera como você pode ver tá com o cadeadinho ali ó tá vendo vamos iniciar aqui tudo iniciar vocês vão ver que tá com a senha primeiro vocês vão colocar o wi-fi galera de vocês vão colocar o meu aqui mostrando para vocês aqui que não tenho a parte de ignorar porque eu botei uma conta botei uma senha então vai pedir minha conta ou minha senha aqui só tô mostrando para vocês não é na tela exata que vocês estão aí vou botar o wi-fi e olha galera nessa parte aqui a gente vai desativar todas essas opções aqui Android 12 galera lembrando Android 12 funciona para qualquer moto g mesmo se for outros modelos entendeu mas eu vou botar o modelo aí que eu fiz o serviço e agora a gente vai esperar aí essa parte até ele entrar lá no bagulho da senha pedindo a senha e aqui entrou nessa página aqui a gente vai fazer o que a gente apertar aqui não copiar e aperta aí não copiar mesmo aí ó apareceu minha senha eu sei qual é a senha eu eu sei qual é o e-mail mas vamos vir aqui usar minha conta Google ao invés disso e repare vou galera repare e aí ó nessa página aqui nessa parte aqui vocês vão ter que ficar aqui por alguns minutos digita qualquer coisa aí vai dando próximo vai dando próximo tem que ficar aqui pelo menos uns três a quatro minutos entendeu entendeu tem que ficar aqui bastante tempo até consumir um pouco da bateria porque nessa parte aqui você tá ativando o Google Play Service entendeu é para ele aparecer lá no local que a gente quer entendeu então a gente tem que tá aqui nessa página aqui ó deixa assim não deixa a tela apagar espera um pouquinho espera uns minutos depois volta você vê que ela tá querendo apagar vocês clica aperta próximo vai para o próximo entendeu faz isso aí por um minutinho pelo menos uns três minutos até ele consumir um pouco da bateria eu vou fazendo isso aqui daqui a pouco eu volto e pronto galera eu acho que já passou uns três minutos aí quatro minutos né vocês vão botar aí ó qualquer coisa vai aparecer isso aqui né você colocar então você só fica apertando para ele poder tá utilizando o Google Play Service entendeu então nessa mesma tela tela que a gente vai conectar o cabo ao computador e vai botar o cabo no celular assim mesmo nessa tela aqui mesmo tela aqui mesmo repare que tá nessa tela aqui mesmo vai reconhecer no PC e a gente vai precisar desse programa aqui ó e cadê esse são firme aí ó vai tá na descrição esse programa para você estar baixando beleza e a gente vai dar um sim aqui ó e aí vai abrir esse programa assim ó a gente aguarda ele abrir apareceu ali dispositivo pronto de novo ó mas nessa tela aqui mesmo galera nessa tela aqui mesmo pronto pronto o programa abriu a gente vem aqui ó Android Tools Bypass FRP e a gente vai clicar aqui no método 1 se os seus abrirem no método 1 beleza de boa o método 1 deu file aqui ó vocês vão no método 2 ele vai desinstalar o drive da Motorola e instalar de novo aqui ó entendeu ou ele vai desinstalar o drive do seu mouse mas pode ficar de boa galera só vai dar uma travadinha na tela aqui porque o mouse não vai tá mexendo aí ele vai desinstalar e vai mandar o negócio para o celular repare e botar aqui o método 2 ó lá instalando o drive pronto apareceu aqui já no meu celular aí a gente aperta visualizar e pronto então aqui no Google a gente vai apertar aqui acertar aqui não precisa clicar em não a gente pode clicar fora que apareceu duas vezes ali apertar não aqui e vamos aqui para digital alguma coisa que a gente vai entrar no canal do brabo aqui o brabo só recebe e recebe infocel a gente vai entrar aqui terça-feira e pronto a gente vem aqui embaixo galera e a gente vai procurar aqui open setting tá vendo setting app vamos clicar aqui é bom a gente vem aqui em bateria galera tá vendo bateria uso da bateria o Google Play Service tá aqui ó se o seu não tiver aqui galera o Google Play Service quer dizer que vocês não passaram bastante tempo fazendo aquele processo que eu tava ensinando botar conta lá do Google para tentar ficar botando lá e deixar naquela tela por um bom tempo uns quatro minutos três minutos no máximo até descarregar um pouco da bateria que ele vai comer um por cento tá vendo um por cento da bateria foi consumido aí ele vai aparecer aqui aí vamos lá vou entrar aqui nele e vou desativá-lo desativar e pronto desativou reinicia o celular aperta aqui reiniciar e repare repare processo é simples vou esperar o celular reiniciar aí vou mostrar para vocês exatamente na tela que ele tá e quando o celular reiniciar ele voltar ele vai vir para essa tela agora vocês vão botar aqui em ignorar e repare que ele vai ficar aqui vamos avançar para continuar e ele vai ficar só isso aí ó só um momento 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 só vai ficar nisso aí só vai ficar aí a gente pega e volta aqui vamos lá para tela do wi-fi para ver se apareceu lá o que a gente quer repare que apareceu aqui em ignorar não aperta agora não aperta a gente vai no computador de novo celular com cabo conectado no computador vamos lá no computador de novo vamos fazer aquele mesmo processo foi maior de uma tremidinha ela deu pai aqui dessa vez ele vai instalar o drive vai instalar de novo e vai dar o ok eu acho né vamos ver o problema aberto ainda tudo certo aqui doni é bom aqui no celular apareceu nada a gente vai lá e aperta de novo instalar no drive ó apareceu lá tá vendo aqui apareceu no celular a gente vai aqui visualizar a gente vai no clicar aqui fora que apareceu aqui de novo né fica fora vai no canal do brabo de novo aqui só cadê só recebe infossel a gente vai clicar aqui terça-feira vai lá de novo e no mesmo local op setting app e desce bateria tá vendo o uso da bateria e clicar fora aqui e rapaz ele já não apareceu aqui ó normalmente ele aparece viu galera ele aparece e aqui aqui é ele tá vendo tava com nome diferente mas é ele vou voltar aqui ó é ele lá o google play tá com nome diferente mas aí a gente ativa e deu um buginho aqui mas você viu que aquele nome era ele entendeu cliquei lá ele apareceu aí ativou então vamos voltar volta volta devagar galera volta e espera volta até a tela lá do wi-fi de novo volta e volta e aí tá no youtube volta pronto tá vendo aqui a gente aperta ignorar agora continuar e vem aqui continuar e pronto galera aí ó desbloqueado com sucesso rapaz o bate-cabeça para poder achar aqui o que era o bagulho aí ó tá vendo aqui que apareceu mas apareceu aqui pular ó só apertar pular pular pronto resolvido bate cabeça nesse celular aqui galera porque tem outros métodos que o povo tá fazendo que não tava dando certo para mim então essa maneira mais rápida que eu achei agora não agora não agora não avançar avançar pronto resolvido concluir e aí que eu já posso sair já aperta aqui ó e desbloqueado galera aí você pode dar um rádio reset se você quiser ou já pode entregar assim para o cliente já entendeu ele tirou até wi-fi ó também seu wi-fi já tirou do celular não vai precisar botar mais e esse foi o serviço galera caramba deu trabalho mas consegui velho meu trabalho agora tinha o cliente tinha me entregado ó 11 e 11 ele tinha me entregado acho que era 10 horas eu vi vários métodos aqui e acabei achando esse mais prático entendeu então é isso galera espero que tenham gostado do vídeo deixe seu like aí comenta embaixo se isso te ajudou e é isso falou beleza tchau 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 o celular já foi feito